Os animais domésticos desaparecem seguidamente. Jiraiya e seus amigos vão à procura dos bichos, mas de repente se deparam com Junimacumba, que pensavam estar morto. Afinal, que segredo há por trás disso? Os bichos raptados vão se tornando vítimas do demônio. Ninja Olimpia da Jiraiya. Não percam! Ninja Olimpia da Jiraiya.